Na noite de ontem, o Campo do Pissarrão esteve em festa para a abertura de mais uma edição dos Jogos da Unifespa. Trata-se de um evento realizado pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em parceria com as atléticas da instituição. Paralisado desde a pandemia, o evento reúne estudantes, técnicos, professores, funcionários terceirizados, enfim, toda a comunidade acadêmica, por meio de modalidades esportivas individuais e coletivas. Uma das novidades para este ano é que, pela primeira vez, os Jogos contam com a participação dos estudantes da educação do campo. De acordo com o professor Evaldo Gomes Júnior, do IEDAR, que organiza os Jogos, a competição é uma atividade institucionalizada e a ideia é fortalecê-la ainda mais no ano que vem. A projeção é de que alunos de outros municípios onde a Unifespa também tem Campo possam participar, assim também como devem ser incluídos os estudantes PCD, o que não foi possível neste ano. Outra coisa, a abertura do evento foi no Pissarrão, mas os Jogos serão realizados em várias praças de esporte de Marabá, desde o centro da cidade até a Estação Cidadania, em Morada Nova. Outra coisa, a abertura do evento.